Fala família, tudo bom? Jonathan na área mais uma vez, tudo bem com você? E o vídeo de hoje eu vou falar pra você qual negócio você não deve abrir em janeiro. Você está afim de abrir um negócio próprio? Começar o teu próprio negócio agora, no ano que vem, no ano novo? Tô, Jonathan. Então eu vou falar pra você qual você não deve, jamais, jamais, jamais abra esse negócio, certo? Tô aqui, ó, levando o material pras crianças, a gente vai empacotar tudo, levando lá pro Robson. E dia 24 vamos entregar, beleza? Gurizada, vamos para o vídeo, mas antes, se o conteúdo for bom, se o título já te chamou atenção, assista o vídeo, se gostou, dê o teu like. E se quiser compartilhar com alguém pra ajudar também, é bem-vindo, beleza? Não deixando de falar sobre, deixa eu entrar aqui, sobre o curso de Facebook AdSense, tá? Qualquer negócio que você for abrir, menos esse que eu vou te falar agora, qualquer negócio que você for abrir, é muito bom que você tenha um curso de Facebook AdSense. Ah, Jonathan, sempre falando desse curso, pra mim, importa passar pra você o que pra mim deu certo. Essa é a intenção do canal, então, pra qualquer negócio, você tem que ter um curso de Facebook AdSense que tá aqui na descrição, o que eu comprei tá aqui, se você quiser comprar outro, compra outro mais fácil. Se quiser achar o mais barato, se tiver, eu não achei, eu não achei o mais barato, mas se procurar, certo? Só que já me falaram que esse curso ele varia, tava em cento e não sei quanto, aí caiu pra tanto, agora tá em setenta e nove, ficou, subiu de novo, mas tá em setenta e alguma coisa. Então, o que eu comprei, não é meu, eu não sei o nome do dono, agora eu não lembro, que fez o curso, mas muito bom o curso. E eu aconselho você, se você tiver umas condições, gaste setenta e nove reais, compra o curso e comece a estudar esse curso pra um ano novo agora, ser bom pra você. Qual negócio eu não devo abrir, Jonathan? Sabe que quando você começa um negócio, eu tenho visto aqui na minha cidade, na minha região, como eu sou freteiro, imagina eu carregando pra cima e pra baixo negócios de pessoas. Pessoas abrindo lancheria, pessoas abrindo bares, pessoas abrindo mercadinhos, pessoas abrindo lojas de roupa, pessoas abrindo brechó, pessoas abrindo um monte de coisa, certo? E aí, depois de um tempo, lá vai o Jonathan carregar tudo aquilo de volta, porque fechou as portas, não deu certo, certo? O que eu tenho visto? Eu tenho visto duas coisas, duas coisas básicas. A primeira delas, as pessoas abrem o negócio sem entender nada daquele negócio. Elas abrem o negócio e não entendem nada daquele negócio. Então, primeira dica, você vai abrir um negócio, jamais abra um negócio sem entender do negócio, jamais. Isso está escrito no livro Pai Rico, Pai Pobre, certo? Que inclusive está aqui na descrição, uma resenha, um resumo desse livro. Jamais abra um negócio sem entender dele. Quer abrir um bar? Então, você começa a pesquisar fornecedores, como funciona, como é a compra, como é a venda, como é a entrega, que tipo de negócio sai mais, o que é mais lucrativo, por quanto tem que vender, o que tem que fazer, vale a pena botar um mês de bilhar, não vale, quanto que paga para ter, quanto que paga para não ter, quanto que vai gastar de luz, o aluguel, qual é o ponto, qual tipo de gente mais vem para a bar, certo? Você tem que estudar, quer abrir frete, mesma coisa, quer abrir gerenciamento, mesma coisa, tem que estudar, tem que saber isso. Então, primeira coisa, não abra o negócio sem entender do negócio. Segunda coisa, e isso tenho visto que muitos fecharam as portas, porque abriram vendo que o amigo abriu, deu certo e só se lascaram. Abriram vendo que o vizinho abriu e só se lascaram. Muitas dessas vezes é por pura inveja, ou por incapacidade de procurar algo que saiba fazer, ou por não acreditar em si mesmo, ou até mesmo, quem sabe, não é inveja, é simplesmente ver que deu certo para o outro, mas vai fazer e não investe conhecimento. E quando eu digo investir, não é só dinheiro, você pode estudar pela internet, certo? Então, não abra o negócio sem conhecer do negócio. Segunda coisa, e já lembrando, se você gostou do conteúdo, se inscreva, ative o sininho, porque sempre tem novidades boas aqui dentro do canal, e dê o teu like, o teu comentário e sugestões para novos vídeos, e me diga o que você está achando desse vídeo aqui. É muito bom o teu comentário, é muito bem-vindo aqui no canal. E a segunda coisa, muito importante também, uma das mais importantes, é receita. Você precisa ter capital de giro. Quantas pessoas botam 10 mil no negócio, elas têm 10 mil em conta, gastam 9.990. Não tem como sobreviver, como é que vai fazer o negócio dar certo no primeiro mês, e não tem nada de reserva, tem que ter reserva. Por isso que eu ensino como dividir o salário, tem que ter reserva, gurizada, tem que ter, não adianta. Outro detalhe, tem gente que gasta 10 mil, tinha 6 mil em conta, ou seja, ainda faz 4 mil de dívida para pagar com aquele negócio que está abrindo. Jamais vai dar certo, só por um milagre divino. Então, pelo amor de Deus, cuida dessas duas coisas. Entenda sobre o negócio que você vai abrir, estude ele antes de abrir, e tenha capital de giro. Tenha, ou se você não tiver um capital de giro, mas tenha alguma outra fonte de renda que você pode sobreviver e indo levar o teu negócio. Porque o teu negócio, ele pode dar certo. Você abriu um restaurante. Pouco tempo atrás aconteceu isso. Amigo, abriu um restaurante. Ficou nem 8 meses, 7 meses. 6 meses, eu acho. Fechou. Porque, ainda mais em situação pandêmica, pode ser que esse restaurante daria muito bem, mas precisa de um prazo de no mínimo 2 meses, 2 anos para qualquer negócio deslanchar. 2 anos. Para qualquer negócio deslanchar, é 2 anos. Então, só que ele não tinha como sobreviver, ele dependia daquilo. Ele não se estruturou financeiramente para isso. Só botou dinheiro fora, perdeu tudo. Então, se estruture, se prepare. Certo? Espero que o vídeo tenha te ajudado. Um beijo na alma, um beijo no teu coração, teu like, eu já disse, é muito importante para mim e para o canal. Deus, o Bom Pai, o arquiteto dos céus e da terra, nos abençoe ricamente.